Somos agentes oficiosos da potência anterior e viemos para uma missão de paz. Se acomode. O negócio é o seguinte, meu filho. Desde a crise em que perdemos a Groenlândia, e chegamos à conclusão que política não é nosso forte, por isso vou logo lhe dizer que você está intimado. Convidado a ter o privilégio de vir morar em nossa potência anterior como hóspede oficial. Ah, com muita honra. Já está tudo preparado para sua chegada. É. Contratamos 12 equipes de futebol. Futebol Association, é claro. Bem como 120 mil pessoas para vaiarem os juízes. Dentro de duas horas, 1300 aviões Globemaster partirão levando essas pessoas para o local dos jogos. Amanhã começa o campeonato, mas a sua presença é indispensável. Olha, você dará o pontapé inicial. Olha, o problema é o seguinte... Sabemos que tem a sua fedinha. Amanhã será realizada a maior concentração mística de todos os tempos, com a coroação de Ogum na igreja de San Nicolau, presidida pelo grão de Bilouf de Jerusalém. Finalmente teremos um sermão realizado na sinagoga Estrela de Davi. E o consulto brasileiro executará o pedão de encerramento. Está satisfeito, Joe? Estou, estou, puxa. Ah, pauta principal. Epa! No dia seguinte haverá uma recepção monstro na Disneylândia, na qual comparecerão, estejam onde estiverem, especialmente para lhe apertar a mão, personalidades imortais como John Wayne, Batman, Shirley Temple, Walt Disney, Richard Batum e Sionna, Bob Fields, Elliot Ness e Luluzinha. Agora vem, agora vem. Você receberá de presente, só para você, a chave da cidade e mais 400 mulheres de todas as idades, tamanhos, credos políticos e religiões. Louras, anãs, gordas, comunistas, viúvas, ítmias, gigantes, barbadas, virgens, donzelas, vantos, vampiras, teólogas, domésticas, irancianisas, trapezistas, intelectuais, balconistas, alvinas, puritanas, cemídeos, calguelos, e muitas outras, sem nenhum sinal característico. A Rosinha. Quem? Helena é minha noiva. Ah. Eu sou um recém-casado. Compreende, né? Compreendo, compreendo. aí, aqui. Metrópolis delirantes, ciclones, catástrofes gigantescas, prazeres psicodélicos, batalhas raciais em plena rua, assalto de banco à luz do dia em Chicago, duelos à bala em Kansas City, concessões de petróleo, copes de Estado. comeneif de Globo de São fuller da manhã o궁� tremenda novas, morar de bloco, com o fim do dia em Manaus. Obrigado.